Boa noite senhoras e senhores Que a noite a saudade faz chorar Diz que a fortaleza já desmoronou A certeza virou incerteza e alegria o vento levou Diz que as horas custam a passar Diz que está tudo fora de lugar Que o desespero já me visitou E o meu prato de tanto chorar fez o que? Diz aí, secou E o desespero já me visitou E o meu prato de tanto chorar secou Agora vem todo mundo, vai! Mas eu vou dar a volta por cima Diz aí, vai, vai, vai! A dor, muitas vezes em cima Vai meu samba pra ela dizer Que eu sou bom aprendiz E ainda posso ser muito feliz Mas eu vou dar a volta por cima Diz que a fortaleza já desmoronou Muitas vezes em cima Vai meu samba Vai meu samba pra ela dizer Que eu sou bom aprendiz E ainda posso ser muito feliz Vamos, gente! Vai, diz a ela que não dá Que a noite a saudade faz chorar Diz que a fortaleza já desmoronou A certeza virou incerteza E a alegria o vento levou Diz que as horas custam a passar Diz que está tudo fora de lugar Que o desespero já me visitou E o meu prato de tanto chorar secou Vem, vem! Que o desespero já... Quem sofreu por a mãe vai dar a volta por cima Chegou a hora de filmar na palma da mãe e cantar, vai! Mas eu vou dar a volta por cima Adoro com vocês, vai! A dor, muitas vezes em cima Vai meu samba Vai meu samba pra ela dizer Que eu sou bom aprendiz E ainda posso ser muito feliz Mas eu vou dar a volta por cima Adoro com vocês, vai! A dor, muitas vezes em cima Vai meu samba Vai meu samba pra ela dizer Que eu sou bom aprendiz E ainda posso ser muito feliz Palma da mão, palma da mão, palma da mão Todo mundo, todo mundo, vai! Lá, 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 lá Olá-la-la-la, olhalará Olá-la-la, olhalará Olá-la-la-la, olhalará Olá-la-laó, olhalará